Eu não sei que você tem a sua Bíblia, a minha é de papel ainda, a sua talvez esteja aí no seu iPhone e tem pessoas que tem a Bíblia até de cor, levante mais alto que você puder a sua Bíblia se você está perto de alguém que não tem, deixe ele segurar na pontinha da sua Bíblia e vamos falar juntos, vamos dizer juntos, esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível Sempre viva, semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca No nome de Jesus, amém Aleluia Pai querido, que nesta noite A tua palavra que nos consola, nos edifica, que nos exorta Que aponta o caminho da salvação e da reconciliação Se torne realidade cada vez maior Não apenas nos presentes aqui, mas em toda a face da terra Onde as pessoas podem estar participando desta celebração Conceda ao pregador, ó Deus, tua sabedoria Tua graça e a tua unção No nome de Jesus, amém Vamos assentar, irmãos A palavra diz, de uma forma tão grande Senhor Jesus disse, examinai as escrituras Porque vós, lugar externelas, a vida eterna O centro da nossa vida Nosso alimento É a palavra do Senhor Ela que nos mantém Ela que é viva Ela que nos consola Nos exorta Nos edifica Mas algo que temos que ter É exatamente essa fome Pela palavra de Deus Irmão André Irmão André riscava a vida em cada viagem Para levar a Bíblia Há um poder inerente nas escrituras Há um poder A palavra do Senhor A Bíblia não contém A palavra de Deus A Bíblia é A palavra de Deus O salmista diz Eu escondi A tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti E quanto mais você conhece a palavra Mais o seu coração Se torna apaixonado por Deus Suas decisões são tomadas Não pelos princípios da palavra Mas pelos mandamentos Ela não traz sugestões Mas a Bíblia não passa a mão Na cabeça de ninguém Deus não tem filhos prediletos Deus não ama uma pessoa Mais do que ama a outra Hoje no meio de mais De seis bilhões De seres humanos Deus olha para você Às vinte e quatro horas O olhar dele está fixo Sobre você Ele sabe Quantos fios de cabelo Você possui Ele sabe até Quantos cabelos Tinha aquele que ficou careca Mas não é para Deus Mostrar que ele é sabichão É para mostrar exatamente O quanto Ele te ama No meio No meio De bilhões de pessoas Não há um momento sequer Você nunca vai precisar orar Oh Deus Vem estar comigo Porque ele já está com você A palavra diz Só diz Anda comigo Você vai ser perfeito Anda comigo Não é um entrar na presença de Deus Muitas pessoas Muitas pessoas quando vão orar Dizem Oh Deus Agora eu entro na tua presença Que negócio é esse? Entrar e sair da presença dele? É viver na presença dele? É ter essa consciência Da presença dele? Mas não Daquele Deus longe Que algumas pessoas imaginam Ou apenas de aspectos doutrinários Hoje tantas pessoas lutam E brigam Por causa de doutrinas De sistemas Diz-se daquilo E acabam perdendo O principal Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma Com todas as tuas forças Com tudo O teu entendimento Mas quando lemos Na Bíblia Ela é cheia De contradições A Bíblia é um livro Cheio de contradições Eu quero falar com vocês Exatamente Sobre as contradições Que nós encontramos na Bíblia A Bíblia é cheia De contradições Eu quero explicar isso Para você Num anormal Meus olhos contemplam Apenas O que eu vejo Não é assim Mas a Bíblia Tem uma contradição Que nós Passamos a ver Coisas Invisíveis Onde que está escrito Segundo Coríntios Capítulo 4 Verso 16 Até o 18 Eu não sei pregar Eu só sei ler a Bíblia Com você Viu Segundo Coríntios Capítulo 4 Verso 16 Até o 18 Dizem assim Por isso Não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso Homem exterior Se corrompa Contudo o nosso Homem interior Se renova De dia em dia Porque a nossa Leve Momentânea Tribulação Produz para nós Eterno peso De glória Acima de toda Comparação Não atentando Nós nas coisas Que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem São temporais E as que se não veem São Eternas As coisas Que nós vemos Você está vendo Eu não sou O que você está vendo Você está vendo A casa Onde eu moro Essa casa Minha Está ficando Velhinha Um dia A casa Vai ficando Tão velhinha Tão velhinha Tão velhinha Tão velhinha Que o morador Tem que ir embora Dela Não tem? Tem Outras vezes A casa é tão novinha Tão novinha Tão novinha Mas cai um avião Em cima O morador Tem que mudar Nós sempre temos Que entender Que nós não vivemos As semanas Nem os meses Nem os anos Nós só temos Um dia Só um dia Só um dia Só um Eu tenho sonhos Para viver Até cem anos Mas eu só tenho O hoje Para viver Ninguém aqui Pode falar assim Eu estarei vivo Amanhã Só Deus É que sabe Então quando a gente Vive um dia De cada vez É bonito É abraçar É beijar É não guardar mágoa É ser generoso É ser carinhoso É diferente Vemos coisas invisíveis As coisas que se veem São temporais E as que se não veem São o quê? Eternas É uma contradição Quando lemos aqui Em Mateus Capítulo 11 Verso 28 Verso 30 Que nós encontramos O descanso Só temos o descanso Quando nós estamos Debaixo do Jugo O que que é o jugo? Eu não sei Aqui por São Paulo Mas Nós falamos só Uai Lá pela nossa região Então na roça Na época Não tinha assim Trator Era diferente Era chamado Carro de boi Não sei se aqui em São Paulo Teve isso Carro de boi também Mas Os bois Tem chifres E para colocá-los Ali no carro Tem um pedaço de pau E tem uma canga Para colocar no pescoço De um E do outro Isso é O jugo O jugo Mas Jesus Ele diz algo assim Tão interessante Em Mateus Capítulo 11 Verso 28 Até o versículo 30 Vamos ler todo mundo junto Olha para o irmão Que está ao seu lado Fala assim Meu irmão Fale mais alto Do que eu Olha o que que você prometeu Então vamos falar juntos Venham a mim Venham a mim Todos os que estão Cansados De ser porcarregados E eu vos darei Descanso A vocês Tomem sobre vocês O meu jugo E aprendam de mim Porque sou manso E humilde de coração E vocês Encontrarão Descanso Para as vossas Almas O jugo de Jesus É Suave São contradições Nós só encontramos O descanso Quando estamos Com o jugo Isso traz paz Muitas vezes Nós carregamos Tantas coisas E aquilo vai nos esmagando A ansiedade As preocupações O dia de manhã A palavra diz Para lançarmos Sobre ele A nossa ansiedade Ele tem cuidado De nós Mas o jugo É a nossa Caminhada com ele Uma outra Contradição É que nós Reinamos Servindo Sabe o que Que é reinar Reinar É o rei O rei Sempre Alguém serve Ele Alguém serve A rainha Mas é tão Interessante Que dentro Da vontade De Deus O pai Para o seu povo A sua igreja Diz que nós Reinamos Quando nós Servimos Olha o que está Escrito na palavra Não sei se você Está lendo Nem na sua Bíblia Não é? Marcos Capítulo 10 Marcos Capítulo 10 42 A 44 Marcos Capítulo 10 42 A 44 Diz assim Marcos 10 42 Mas Jesus Chamando-os Para junto De si Diz-lhes Sabeis que Os que são Considerados Governadores Dos povos Têm-nos Sob domínio Sobre eles Os seus maiorais Exercem autoridade Mas entre vós Não é assim Entre vós Não é assim Pelo contrário Quem quiser Tornar-se Grande entre vós Será esse O que vos Sirva E quem quiser Ser o primeiro Entre vós Será o que Servo de todos Pois O próprio Filho do homem Ele está falando De uma outra versão A minha É da atualizada Se ele puder mudar A gente vai ler É a mesma coisa Porque meus versículos De cor que eu sei É da atualizada E eu já tenho 73 anos Só estou atualizado Mas vamos aqui Mas Jesus disse Porque o próprio Filho do homem Não veio para Ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate De muitos Nós reinamos Servindo A beleza da igreja É isso Muitas vezes As pessoas vão na igreja Sem entender O que seja igreja Igreja sem bíblia É qualquer outra coisa Mas nós temos Essa base Nós temos que ter Esse entendimento Você veio Não foi Ah eu quero receber A minha bênção Tudo bem querido Mas quando você Abençoa o outro É igual no lugar Onde tem o eco Tem aquela montanha Você grita assim Maldito O eco fica respondendo Maldito 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 Mas se você gritar assim Eu te amo O eco responde Eu te amo 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 É algo diferente A vida é simples Demais Não tem confusão Nenhuma A respeito disso Nós reinamos Servindo Mas Nós somos grandes Quando nos tornamos Faz assim Pequenos Somos grandes Quando nos tornamos Pequenos O cristão Ele não olha para o outro De cima para baixo A gente sempre olha De baixo para cima É tão diferente Quando você olha para o outro De baixo para cima O coração é diferente Porque é o coração do Senhor Quando lemos aqui Em Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 Do verso 46 Até o 48 Lucas capítulo 9 46 Até o 48 Levantou-se entre eles Uma discussão Sobre qual deles Seria o maior Mas Jesus Sabendo o que Eles passavam No coração Tomou uma criança Colocou-a junto a si E lhe disse Quem receber Essa criança Em meu nome A mim Me recebe E quem receber A mim Recebe Aquele que me enviou Porque todo aquele Que entre vós For o menor De todos Esse é Que é Grande É uma contradição Nós somos Exaltados Exaltados Quando somos Humilhados Mateus 23 Verso 12 Mateus 23 O versículo 12 Diz assim Quem a si mesmo Se exaltar Será humilhado E quem a si mesmo Se humilha Será Exaltado Quando nós Caminhamos Em cima Dessa expressão Pois todo aquele Que a si mesmo Se exaltar Será humilhado E todo aquele Que a si mesmo Se humilhar Será Exaltado É tão diferente A simplicidade Do evangelho Quantas vezes As pessoas Se perdem Tanto Tem gente Que gosta De escatologia Só falar Está tendo guerra Na Ucrânia E agora A Rússia E vai acontecer Isso Vai acontecer Aquilo E vai acontecer Aquilo E faz E briga E fala Tantas doutrinas Mas falta o que? A vida Jesus vai voltar Ele não diz Quando Nem quando Ele diz Que vai voltar Está preocupado Como que será A volta dele Eu amo A volta dele Mas tem gente Que só acha Que isso Fé cristã Não é Simplesmente Um sistema De doutrina É um estilo De vida É a vida Dele Na nossa vida Ao ponto De Paulo Dizia assim Olha Eu já estou Crucificado Com Cristo Não sou eu Mais quem Vivo Mas é Ele Que vive Em mim Agora imagine Minha irmã Seu esposo Chegar Na hora Que você Abre a porta E você Vê aquele Homem Tão parecido Com Jesus Gente Passou um dia Terrível Tantas coisas Aconteceram E ele Chega Ao invés De ele Explodir Dar um beijo Na esposa Outras Vezes É a esposa Que Quando recebe Marido Na porta Parece que O botijão De gás Explodiu É algo Diferente Aqui a palavra Diz assim Dessa maneira Tão gostosa Olha só Somos exaltados Quando nos Humilhamos Não é as outras pessoas Nos humilharem É nós É nós Quando nós Nos humilhamos Nós temos uma característica Dentro da igreja da Lagoinha Que é assim Muito própria É que somos assim Gente É Queremos ser gente E queremos Cada dia É Ficar assim É Parecidos Com o Senhor Vivendo com Ele Não é um mimetismo No sentido assim Não, não Aqui cada um É tão livre Mas pra você Refletir Refletir Essa manifestação Da própria vida Do Senhor Tornamos sábios Quando somos Loucos Por Jesus Não é uma contradição Ganhamos o prêmio Nobel Mas a palavra diz Tornamos-nos sábios Quando loucos Por amor A Jesus 1 Coríntios Capítulo 20 1 Coríntios Capítulo 20 Não Capítulo 1 1 Coríntios Deixa eu ler com vocês Eu queria que vocês Eu queria que vocês Lessem então comigo Vamos ler 1 Coríntios Capítulo 1 Verso 20 Verso 20 Isso Onde está o sábio Onde está o erudito Onde está O questionador Desta era Acaso Não tornou Deus louca A sabedoria Deste mundo Olha o verso 25 Como que diz Visto que Porque a loucura De Deus É mais sábia Que a sabedoria Humana E a fraqueza De Deus É mais forte Que a força Do homem São contradições Mas por elas Nós vivemos Nós possuímos Todas as coisas Quando não temos Nada Segunda Coríntios Capítulo 6 Segunda Coríntios Capítulo 6 Vamos ler A partir do Versículo 4 Segunda Coríntios Primeira Coríntios Não é a segunda mesmo Segunda Coríntios Capítulo 6 Vamos ficar em pé Porque assim Você estica a perna Não é? E ninguém vai dormir Não Vamos ler Todos juntos Esse texto agora Do versículo 4 Até o versículo 10 Sabe o que é isso? Possuímos Todas as coisas Mas nós queremos Ter posse A gente vê um rio Mas aquele rio É nosso Mas tem alguém Que diz Não, eu quero Esse rio Essa lagoa Ah não Eu quero ter Uma lagoa Só para mim Gente Tudo é dele Mas vamos ler O texto aqui Vamos ler juntos Se a pessoa Se a pessoa do seu lado Não estiver Além Não é Tocada nele Vamos falar Bem bonito Vamos falar Ao contrário Como servos de Deus Recomendando-nos De todas as formas Em muita perseverança Em sofrimentos Privações E tristezas Em açoites Prisões E tumultos Em trabalhos Ardos Noites Sem dormir E jejum Em pureza Conhecimento Paciência E bondade No Espírito Santo E no amor Sincero Na palavra Da verdade E no poder De Deus Com as armas Da justiça Quer de ataque Quer de defesa Honra E por desonra Por difamação E por boa fama Tidos por enganadores Sendo verdadeiros Como desconhecidos Apesar de bem conhecidos Como se estivéssemos morrendo Mas eis que vivemos Espancados Mas não mortos Entristecidos Mas sempre alegres Pobres Mas enriquecendo Muitos outros Nada tendo Mas possuindo Tudo Mas possuindo Tudo Tudo Pode aplaudir O Senhor Nada temos Mas possuímos Tudo Aleluia Vamos assentar Não, não Vou pedir Só aos homens Para ficar em pé Porque tem mulher Que gosta de fazer Hoteirofilismo Não é assim Tem umas mulher Que fica Só Ó Pra homem O homem Agora tem um paradoxo Uma contradição Não é só para os homens não Para as mulheres também Ficamos Fortes Sendo fracos Vamos repetir? Ficamos fortes Sendo fracos Outra vez? Ficamos fortes Sendo fracos Onde está escrito isso? 2 Coríntios 12, 10 Os homens vão sentar e as mulheres vão falar Vão ler o versículo Vem Você vai fazer seu marido lembrar Só as mulheres lendo agora Os homens Vão ler só as mulheres Por isso Por amor de Cristo Regozite-me nas fraquezas Nos insultos Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Pois quando sou fraco É que sou Ou forte Podem acertar É tão simples a vida É tão simples Nunca passou Para mim Na minha cabeça Mesmo sem deixar Uma casa Para cada filho Nunca Nunca Não é errado Os pais Que deixam uma casa Para os filhos Tudo bem Mas hoje Todos meus filhos Têm uma casa Meu pai Era um sapateiro Mas era um homem Que temia a Deus Ele dizia que queria deixar Para os filhos Três coisas Três coisas Uma fé A condição De eles estudarem De deixar um nome Para que os filhos Nunca Viessem envergonhar Do pai Que tiver Deixar uma fé Deixar uma fé Meu pai Tinha 40 e poucos anos 46 Quando faleceu Mas deixou Um testemunho de fé Deixou Um estudo Estudava em grupo escolar Tinha merenda Da caixa Ela deixou um nome Até hoje Tem pessoas Que estão vivas E que conheceram Meu pai Ele disse Seu pai Que homem Que foi Não é errado Filho Você Deixar para os seus filhos Tantas coisas Mas tudo fica por aqui Ninguém vai levar Um centavo Daqui Então Às vezes tem gente Que deixa Tanta herança E depois Os filhos Começam a comer O outro Quase matando O outro E tantas coisas É simples demais A vida A vida é para ser leve Muito leve Tem gente Que carrega Toneladas E toneladas Essa é uma Contradição Ficamos fortes Sendo fracos E só não vale Para o futebol Viu Aí é outra coisa Porque seu timinho Está lá na rasteira Aí Aí não vale É outra realidade Mas entenda isso É tão fácil Muitas vezes Pedir desculpa A alguém É tão fácil Pedir perdão Para alguém Isso quebra O nosso eu Isso machuca Mas é tão bonito Tão bonito Quem sabe Amanhã Ou na segunda Feira Aquela moça Que trabalha Na sua casa Todo dia Chega Para trabalhar Imagine um dia Que ela chegar E você Patrô Entregar Para ela Um buquê De rosas Nós não temos Uma segunda Oportunidade Em nada Na vida A não ser O dia Que temos Ninguém pode dizer Não Segunda-feira Eu vou fazer Não É sempre dizendo Se Deus quiser Então por causa disso Nós guardamos Ficamos fortes E cada vez Vamos crescendo Mais e mais Sendo fracos E agora Tem uma aqui Que é muito delicada Triunfamos Pela derrota Triunfamos Pela derrota Como que é isso Pastor Segunda Coríntios Capítulo 12 Segunda Coríntios Capítulo 12 Verso 7 Até o versículo 9 Segunda Coríntios Capítulo 12 Verso 7 A 9 Diz assim E para que não Me Vamos ler do jeito Que está aqui Para impedir Que eu me exaltasse Por causa Da grandeza Dessas revelações Foi-me dado Um espinho Na carne Um mensageiro De Satanás Para me atormentar Três vezes Orguei ao Senhor Que eu tirasse De mim Mas ele me disse A minha graça É suficiente A você Pois o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Portanto Eu me gloriarei Ainda mais Alegremente Em minhas fraquezas Para que o poder De Cristo Repouse Em Mim Nós encontramos Vitória Quando nos Gloriamos Em nossa Fraqueza Eu quero Enfatizar O versículo 5 Que diz assim Encontramos Vitória Quando Gloriamos Em nossa Fraqueza A fraqueza Não é aquela Que a pessoa Ah, eu sou fraco É Ah Eu não aguento Namorar E temos que ir Para o motel Você é vergonhista Não é fraqueza Nenhuma Não Fraqueza É outra Coisa É a Realidade Quando Olhamos Aqui Encontramos Vitória Quando Gloriamos Em nossa Fraqueza E vamos Ficar em pé Porque agora É o ponto Número 12 O último Que eu falei Quantos Aqui estão Vivos? Levante a mão Quantos Estão Vivos? Quantos Estão Vivos? Ó Psss Mas vamos Deixar a Bíblia Falar agora Sabe por quê? É a última Contradição Que eu quero Mostrar Para você Vivemos Morrendo Vamos falar? Vivemos Morrendo Outra vez Vivemos Morrendo Segunda Coríntios Capítulo 4 Segunda Coríntios Capítulo 4 Versos 10 E 11 Olha o que Paulo diz E Paulo diz Dizendo sempre Procedem meus Meus imitadores O que ele diz Vamos falar juntos Trazemos sempre Em nosso corpo O morrer De Jesus Para que a vida De Jesus Seja revelada Em nosso corpo Pois nós Que estamos Vivos Somos sempre Entregues A morte Por amor A Jesus Para que a sua Vida Também Se manifeste Em nosso Corpo Mortal Todas Essas Contradições Para ver Se você guardou Vamos repetir As 12 O menino vai Colocar só Os títulos Aqui Vamos falar Primeira Qual que é? Isso Vamos falar Juntos Vivemos Coisas Em vida Ah, vamos falar Falando Viu? Vivemos Coisas Em vida Número 2 Vencemos Pela Submissão Ou a entrega 3 Encontramos Descanso Sobre um jogo 4 Reinamos Servindos 5 Somos Grandes Quando nos Tornamos Pequenos 6 Somos Exaltados Quando nos Humilhamos 7 Tornamos Nos sábios Quando loucos Por amor A Cristo 8 Possuímos Todas as Coisas Quando não Temos Nada 9 Ficamos Fortes Sendo Fracos 10 Triunfamos Pela Derrota 11 Encontramos Vitória Quando nos Gloriamos Em nossa Fraqueza 12 Vivemos Morrendo A minha oração É por todos Vocês De modo De modo Muito Especial Pelo Dedé Pela Cassi Por esse Momento Tão Novo Na vida Deles E Foi Deus Que moveu O Dedé Para tomar Uma decisão Assim Nós Só Vemos O Presente Mas O Senhor Já Conhece O Nosso Amanhã E A mensagem Que Ele Colocou No Meu Coração Foi Exatamente Para Você Vivenciar A Palavra Lá Na Matriz Sempre Quando Vamos Começar A Pregar A Gente Levanta A Bíblia Pode Estar No Telefone E A Gente Diz Assim Esta É A Minha Bíblia Eu Sou O Que Ela Diz Que Eu Sou Eu Tenho O Ela Diz Que Eu Tenho Eu Posso Fazer O Que Ela Diz Que Eu Posso Fazer Hoje Eu Serei Tocado Pela Palavra De Deus Eu Audaciosamente Confesso Que A Minha Mente Meu Coração Está Receptivo Eu Estou Pronto Para Receber A Incorruptível A Indestrutível Sempre Viva Palavra De Deus Eu Nunca Mais Serei O Mesmo Nunca 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 No Nome De Jesus Amém Pai Contempla O Coração Dos Teus Filhos Senhor Obrigado Pai Pela Vida Do Pastor Eduardo Da Sua Querida Esposa De Todos Os Pastores Pai Aqui De Alphaville De Todos Os Pastores De Lagoinha Global Aqui De São Paulo Também Pai Por Aquelas Que Estão Agora Acompanhando Esse Momento Em Tantos Lugares Dá Nos A Graça Senhor Que Esta Noite Se Transforme Também Em Uma Contradição Onde Pessoas Que Não Têm O Senhor E Não Se Dobram A Ele Muitas Vezes Por Causa Talvez De Um Orgulho Ou De Vergonha Ou De Não Ser Amado Mas Que Esta Noite Corações Possam Se Voltar Para O Senhor E Aqueles Que Um Dia Experimentaram A Dar Contigo Tendo Contigo Senhor Aqueles Estão Longe Afastados Longe Da Casa Do Pai Aqueles Que Um Dia Até Pregaram A Tua Palavra Aqueles Que Deleitaram No Senhor Que Como Filho Pródigo Possam Voltar Para Casa Do Pai Na Certeza Que O Senhor Os Recebe Que O Senhor Os Perdoa Que O Senhor Tenha Um Recomeço Para Eles Que Eles Possam Viver Pai Os Princípios Do Sonho Do Senhor Para Ele Que Ele Possa Entender O Quanto Ele Amado Pelo Senhor Faça Isso Pai Te Daremos Sempre Toda Glória Amém Amém